Empresa Kenza, Rússia e Japão, e o interesse é o investimento em setor de telecomunicação e Timor-Leste. Segunda-feira, presidente da empresa Kenza, Rússia e Japão, Ted Kataghi, Sorumal Rousseff, gabinete primeiro-ministro Azevedo Marçal e Palácio Governo, hoje discute com a posição da empresa Kenza. Na empresa Botbalo, Rússia e Japão, não é bem a prontidão a atuar o investimento em Timor-Leste e setor de telecomunicação. O presidente e companhia Kenza, Ted Kataghi, observa Kataghi. Durante a NET Timor-Leste, enfrenta problema e aceitou telecomunicação, liuliu velocidade internet nebetardi. O objetivo da reunião hoje é que eu sou Ted Kataghi, de Kendra KK. Eu sou o primeiro-ministro do União, o chefe de gabinete, Sr. Dr. Azevedo Marçal. Eu sou o primeiro-ministro do União, o primeiro-ministro do União, e sou o primeiro-ministro do União, o senhor Roberto Souza. Depois, nós fizemos a empresa que é Greenbone, que é o primeiro-ministro do União, que é o primeiro-ministro do União, para conseguir o investimento em a área rotu-rotu. E nós fizemos o benefício para o investimento, o investidor, se eles investem em Timor. de Timor-Larantoma. Nós fizemos o projeto de ruas-rotu-rotu, que é a telecomunicação, que é a área de selo, que é a agricultura, que é a pesca. A construção limpa, mas é fazer coisas que ajudam econômicamente, enquanto também ajudam o ambiente. E a firma investimento, não é a empresa internacional que se investe, mas a área de digital ID, onde assegura o investimento e a área rotu, não é o benefício para o investimento, não é o investimento, não é o investimento. No investimento, a empresa se completa o processo administrativo, e o Timor-Leste, é o fornecimento do serviço de telecomunicação. Amar Wornay, Bento Martins, RTT Li.